Na noite de terça-feira, um homem acionou os trabalhos da polícia militar aqui do município de Alto Garças informando que sua ex-companheira, que não aceita o término do relacionamento, estaria na frente da sua residência realizando ameaças contra o mesmo. A mulher acabou sendo presa. O senhor acionou a polícia militar relatando que sua ex-convivente estaria ameaçando ele na parte externa da residência, de posse de uma faca, e ela dizia que caso ele não saísse, ela ia danificar o seu veículo e perfurar os pneus. De maneira assertiva, a vítima acionou a polícia militar, não saiu da residência, evitando o mal maior, e a vítima confirmou as ameaças, ela perfurou os pneus e evadiu do local. A guarnição, com as características da mesma, fez rondas, encontrou ela, fez a condução, apresentou a delegacia, e de maneira positiva, não tivemos uma lesão, nada, apenas a ameaça e o dano, e está à disposição da Polícia Judiciária Civil para providências cabíveis. Por conta de a gente destacar a celeridade da guarnição da Polícia Militar, que assim que a acionada já conseguiu até realizar a prisão dessa mulher. Isso, de maneira imediata, cabe fatizar aí que o empenho da Polícia Militar, e a vítima não sair do local, evitando o mal maior, de modo que a ocorrência não evoluiu para uma situação mais grave. É importante destacar também essa celeridade da vítima em acionar a Polícia Militar assim que de fato que a coisa aconteceu. Qualquer coisa, a população em geral pode estar acionando os trabalhos da Polícia. Exatamente, às vezes a vítima quer resolver a situação ali por conta própria, em situações aí que uma das partes está com alguma arma, seja de fogo, seja faca, é de suma importância a vítima acionar a Polícia Militar e se manter em local seguro até a chegada da guarnição.